e mais apresíveis. Engenheiro Mário Alves, muito obrigada. Muito obrigado. Já olhamos para a internet, neste caso, hoje, Daniela Catalão, para uma estreia online que pode ajudar muitos jovens. É um novo produto jornalístico que está aí, então, já online. Chama-se P3. Está no site p3.publico.pt O P3, enfim, é de informação geral, mas direcionado aos jovens. Está online desde hoje e vamos, então, tentar perceber que projeto é este porque podemos falar, precisamente, com o diretor, a Milcar, que se junta agora a nós por a videoconferência. Viva, boa tarde. Afinal, que projeto é este, o P3? É um projeto sui generis, por três razões principais. Começa por ser sui generis na forma como foi criado. Ele resulta de uma parceria entre o público, a Universidade do Porto, através da Faculdade de Engenharia, a Faculdade de Letras e o Inesco Porto, para lançar um protótipo. Este site é ainda um protótipo que vai estar em evolução até dezembro de 2012. No fundo, é uma versão beta, é esta, para testarmos. Que pretende ser um laboratório que responde à questão chave, hoje, que é de saber se é possível encontrar um público-alvo de jovens leitores interessados em consumir informação jornalista, uma vez que hoje estão cada vez mais afastados do consumo de informação, quer nas versões em papel, quer nas versões digitais dos jornais. Mas as notícias que vamos encontrando por aqui são aquelas que normalmente encontraremos também nos outros jornais, no público, ou há aqui um tratamento diferente da atualidade? Há, a diferença é bastante visível, quer do ponto de vista dos temas. Nós falamos de questões como o empreendedorismo, de questões como o como procurar emprego na internet, a forma como tratamos a banda desenhada, os e-books, a forma como tratamos as questões de tecnologia, tudo isso são abordagens diferentes dos restantes sites. Os sites não se diferenciam muito uns dos outros do ponto de vista do conteúdo e do ponto de vista da abordagem. Este site, para fazer sentido e para conseguir atingir o seu objetivo, tem que ser um site absolutamente diferenciador. Eu penso que ele é diferenciador não só aí, mas também do ponto de vista gráfico. Todos os sites são verticais e têm um scroll quase interrupto, mas este é um site horizontal, com uma navegação totalmente diferente. Tem, além disso, a possibilidade de oferecer a quem o lê, de consumir informação devidamente agregada, agregada porque acumula no mesmo layout, áudio, que é raro, imagens, vídeo, texto e pregações, navegação por tags, no fundo, todas as ferramentas que hoje devem fazer parte de um site que pretende ser verdadeiramente multimédia. E, portanto, acaba por juntar o esforço de jornalistas com estudantes e investigadores universitários. Exato. O mais interessante, de facto, deste projeto é tratar-se de um laboratório, de uma experiência de criação de um produto editorial que é resultado do profissionalismo do público, por um lado, e da audácia e da total disponibilidade de jovens universitários e pós-universitários que trabalham em sites. Ele deve, deverá dar origem também a alguns estudos científicos, quer do ponto de vista do consumo de informação, dos documentários, da partilha, nós também temos uma área da partilha, quer do ponto de vista do documento da programação, porque o Inesco tem desenvolvido para este site ferramentas que também não são muito fáceis de encontrar, pelo menos em Portugal, e, portanto, há aqui um contexto académico, um contexto de investigação. Obrigado. Aqui fica, então, a sugestão. A partir de hoje, p3.publico.pt, um novo produto jornalístico que já está online. Obrigado. Teremos que nos ativar, teremos que nos ativar, teremos que nos ativar,